Fala galera, tudo de boa? Mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje eu vou falar sobre 5 lições que a vida ensina para todos os homens. E aí, quanto antes a gente aprender essas lições, melhor pra gente, porque nem sempre a vida ensina as coisas pra gente da melhor forma, não é mesmo? Tem aí momentos que a vida ensina que é aquela voadora, às vezes é só tipo de leve, mas tem vezes que joga a gente pro alto. Então, quanto antes a gente aprender essas coisas, melhor pro nosso desenvolvimento e melhor pra gente mesmo. Primeira lição que a vida ensina pra todos os homens é o poder da rotina. Alguns caras acham que rotina é uma coisa ruim, é uma coisa chata, é uma coisa pesada, é uma coisa... tem uma conotação pejorativa. E a rotina acaba sendo vista como uma coisa ruim. Quando, na verdade, cara, quando você descobrir o poder da rotina, você vai ver o quão importante é isso. Rotina e organização, elas andam de mãos dadas. E nada melhor que uma rotina pra você avaliar o seu desempenho como pessoa, o seu desempenho no trabalho, o seu desempenho no geral. E a rotina, ela serve pra isso. A questão é você pegar e usar da criatividade pra você fazer sua rotina de uma maneira legal, que ela não seja pesada. E pra isso, é só você intercalar coisas chatas, né? Fazeres chatos. Todo mundo na vida tem afazeres que não acham tão interessantes. Que acham coisas chatas, coisas maçantes. Isso é normal. E aí que vem a estratégia, que é você mesclar essas coisas chatas com coisas que você acha legal. Isso você pode fazer no seu dia ou na sua semana. E com certeza você vai ver o poder da rotina na tua vida. E aí uma dica que eu dou é, cara, usa uma agenda de papel, uma agenda virtual. Enfim, é interessante você usar alguma coisa pra você anotar, pra você conseguir organizar as suas ideias de uma maneira melhor. E aí você pode começar colocando os afazeres que você não tem como mexer nas datas e nos horários. Tipo, trabalho, faculdade, escola. Isso não tem muito como a gente mexer. Tem aquele horário, a grande maioria tem aquele horário fixo. E aí, depois disso, você vai encaixando as coisas que você acha mais interessantes. De repente, um exercício físico, assistir um filme, um seriado, ler um livro. Se dedicar num projeto pessoal, a fazer algum curso de alguma coisa que você acha interessante. Enfim, usa a criatividade e vai mesclando ali na sua rotina. Que tu vai ver que vai ficar muito mais fácil de você mensurar o seu desempenho. Mensurar o quanto você tá melhorando na tua vida. A segunda lição é que tem cinco saúdes na nossa vida que a gente tem que manter em equilíbrio. Que é a saúde física, a mental, a espiritual, a familiar e a financeira. Não adianta a gente achar que ter um sucesso muito grande em uma dessas áreas vai suprir uma área dessa totalmente destruída. Não adianta. Pra gente se sentir realizado, se sentir feliz na vida, essas cinco áreas tem que estar em equilíbrio. Eu não tô querendo dizer que tem que estar com todas elas 100%, porque isso não existe. Problemas acontecem na nossa vida, então isso vai oscilar. Mas assim, oscilar é diferente dela manter, sabe? Uma saúde, sei lá. Vamos supor, não adianta você estar com muito dinheiro, ter uma família perfeita, mas se você tá com a saúde mental debilitada, toda ferrada, você tá anoiado, você tá apilhado, você tá estressado. Então, não adianta que você não vai conseguir usufruir do dinheiro que você tem, você não vai conseguir usufruir da sua família e nem da sua saúde física. Não, se uma coisa não estiver funcionando bem, as outras vão ficar, sabe, debilitadas. E manter esse equilíbrio é o que vai te dar a sensação de realização. Terceira lição, se afaste de pessoas negativas. Ter pessoas negativas por perto pode te trazer dois grandes problemas. O primeiro deles é você também se tornar uma pessoa negativa, muitas vezes sem até nem perceber. E o segundo problema é você gastar uma energia muito grande pra que essa negatividade não te alcance e pra que ela não te contamine. E pessoas negativas são pessoas que não te incentivam, pessoas que sempre te desestimulam, pessoas que sempre veem o lado negativo das coisas. Elas nunca enxergam a solução, elas sempre enxergam o problema. E aí, cara, não confunda negatividade com pessoa realista. Tem muita gente sendo negativa e falando que tá sendo, não, só tô sendo realista. Cara, pra mim, uma pessoa negativa é aquela que vê o problema e fica ali estagnada no problema e só sabe ficar remoendo aquele problema. Já uma pessoa realista, ela vê o problema, mas já com foco na solução. Então, cara, isso aqui é um problema, mas eu posso fazer isso pra resolver esse problema. Então, essa é uma pessoa realista, ela não tá deslumbrada e tal. Não. Ela sabe que existe um problema, mas o foco dela não está no problema, está em resolver esse problema. E a grande lição aqui é o seguinte, quando a gente encontra pessoas assim na nossa vida, duas coisas que a gente deve fazer. A primeira é a gente tentar ajudar essa pessoa, mostrar pra ela essa forma que ela vê a vida, mostrar pra ela que existe uma forma diferente da gente encarar os problemas e as situações e mostrar que ela tá sendo uma pessoa negativa. E o outro, se isso não funcionar, né, você tentou ali, tentou, 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 não conseguiu, a segunda alternativa que você tem é se afastar dessas pessoas, porque isso vai atrasar a tua vida, você vai perder muito tempo tentando resolver problemas simples, porque aquela pessoa faz uma tempestade num copo d'água. Então, infelizmente, é você se afastar dessas pessoas. Me diz aqui nos comentários se você já encontrou alguém assim na tua vida, o que você fez quando você encontrou essas pessoas, se você se afastou, se você não ficou, se você ainda tá nessa situação. Me conta aqui nos comentários, eu já me deparei com algumas pessoas assim na vida e é difícil a gente ter que se afastar, mas é o melhor que a gente pode fazer pra gente mesmo. Quarta lição é não remoer problemas e decepções. Cara, quando alguma coisa acontecer diferente daquilo que você planejou, diferente daquilo que você queria, não perde tempo remoendo aquilo, porque aquilo vai ser um atraso na tua vida e você pode até terminar como uma pessoa negativa, que foi a lição anterior que eu falei aqui. Então, cara, se acontecer alguma coisa, seja uma decepção de relacionamento, ou seja uma decepção da forma que seus pais te criaram, ou que ainda te criam, seja, de repente, uma decepção de uma amizade, alguém que puxou o seu tapete no trabalho, enfim, não interessa. Cara, veio aquele problema? Veio aquela decepção? Cara, você sofre o luto daquilo uma, duas semanas, mas o mais rápido possível supera aquilo, passa por cima e bola pra frente, porque ficar remoendo isso pode fazer você se tornar uma pessoa amarga e uma pessoa negativa. Então, assim, pra eu não ficar aqui remoendo o problema de você não ter se inscrito aqui no canal, se inscreve aqui no canal pra me dar essa moral. É só você olhar aqui embaixo e ver. Se o botãozinho inscreva, se tiver vermelho, é porque você não tá inscrito. Então, você clica nele, que aí você vai se inscrever aqui no canal e o YouTube sempre vai te indicar os vídeos que eu postar aqui. Quinta lição é se adaptar a algumas situações. Essa lição eu aprendi há pouco tempo e é o seguinte, o mundo, ele não é dos mais fortes. O mundo é dos que se adaptam com mais facilidade. Existem situações na nossa vida, existem mudanças na nossa vida em que a gente ficar resistindo, isso só vai fazer a gente ficar parado, totalmente estagnado, quando não fizer a gente retroceder. Então, cara, a melhor coisa que a gente pode fazer é se adaptar a essas situações. Claro que existem situações, existem valores que não são negociáveis e pra essas coisas, não. A gente não deve se adaptar e a gente deve se manter firme e resistir com força. Mas existem algumas situações, situações essas que eu estou falando é, de repente, uma situação no trabalho, um cargo que você queria muito e você não conseguiu e te deram um outro cargo, de repente, o sistema da empresa que você trabalha mudou, o curso que você queria muito fazer, você não conseguiu fazer esse curso, mas você, sei lá, você viu uma expectativa num outro curso e aí é você se adaptar a essas situações. Então, cara, quanto mais rápido a gente se adaptar, melhor pra gente, porque ao invés da gente ficar parado, estagnado, a gente vai evoluir com aquela situação. Mas deixando bem claro aqui, existem valores e princípios que a gente não se adapta. A esses valores a gente resiste e a gente resiste até o final. Se você assistiu esse vídeo até o final, me dá uma moral e comenta aqui embaixo positividade que eu vou saber que você assistiu até o final e me deu essa moral, beleza? Então é isso, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!